Olá pessoal, eu te o Vilarci e a gente vai continuar o desenvolvimento do nosso aplicativo Calculadora de IMC, ok? A primeira coisa a fazer é a gente dar uma ajustada nesse nosso layout, nessa nossa tela, né? Alterando aqui, por exemplo, o nome das legendas, ficou ali texto para legenda 1 Essa legenda tem o objetivo de dizer para o usuário o que ele vai ter que digitar nessa caixa de texto aí, certo? E aí, como é que eu faço isso? Eu cliquei sobre ela, venho aqui na janela de propriedades do meu objeto Vou lá em texto e vou mudar o texto ali da minha legenda, certo? Vou mudar ali para o que? Vamos mudar aqui para altura Eu preciso da altura para poder calcular o IMC e é o que o usuário vai digitar aqui, ok? Eu vou também alterar o tamanho aqui, eu vou deixar tamanho 18 Acho que 18 é bacana, 18 Pronto Ok Pronto, é isso que eu queria Vamos aqui para debaixo Também está texto para legenda, eu vou lá em texto também e vou alterar ali para Peso, que é a segunda informação que eu preciso Ok, vou botar aqui peso E também vamos alterar o tamanho para 18 Por que 18, tio? Eu estou testando aqui, 18 eu acho que fica um tamanho legal para a minha tela Ok? Agora o botão Mesma coisa no botão, vamos alterar o tamanho do texto para 18 E vamos alterar o texto visível para o usuário Para o texto calcular, certo? Ok, aqui está ok E lá o texto, aqui o texto é o que vai aparecer no texto do botão Eu quero que apareça ali calcular Ok Tem outras propriedades, à medida que nós formos aqui avançando na criação de aplicativo Nós vamos ver nas outras propriedades Pronto, a tela aí está bacana Ah, falta um detalhe aqui também Para mim, utilizar esses objetos Eu preciso saber quem é quem Eu vou aqui para a tela de blocos, lá em cima Eu vou lá para a parte de código, só para mostrar uma coisa para vocês Bem aqui em cima Ok? Blocos Pronto O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar exatamente É isso aqui Deixa eu só diminuir aqui o tamanho do pincel Quero mostrar isso aqui para vocês Ok? Percebam que isso aqui são os elementos que estão na minha tela Aqui a própria tela, screen 1 Legenda 1 é um dos elementos Caixa de texto é outro Legenda 2 é outro Mas quem é a caixa de texto 1? Quem é a caixa de texto 2? Eu não sei Eu preciso mudar o nome dos elementos na tela Para que quando eu olhar aqui no código Eu saiba quem é quem Ok? E como é que eu faço isso? Você faz isso lá no designer Assim, você seleciona o elemento Selecionei aqui caixa de texto 1 E eu vim aqui na opção Renomear E eu vou pedir para que ele mude o nome da caixa de texto para Altura Mas eu quero que, além de aparecer o nome altura Apareça o que é o elemento Então a gente coloca um prefixozinho no nome Um pré-nome aqui Vou chamar ele de txt altura Ok? Pronto E agora eu já sei que é uma caixa de texto E o conteúdo que eu preciso colocar nela Ela se refere à altura Vou aqui na caixa de texto 2 A mesma coisa Renomear Como é uma caixa de texto Eu chamo de txt Para indicar que é uma caixa de texto E ela vai guardar o nosso peso Então eu vou escrever aqui peso Ok? E também vou mudar por praticidade Eu vou mudar aqui o nome do botão Vou chamar ele de btn Porque é um botão Btn Btn porque é o n, professor É button É lá no inglês, certo? Btn calcular Ok? Pronto O que mais? E por último Essa legenda aqui Eu vou utilizá-la no código As outras duas não As outras duas eu não vou mexer com elas Mas essa aqui Ela vai exibir para mim o imc, certo? Então como eu vou utilizá-la no código Eu vou mudar o nome dela também Vou renomear ela para LB De label Ok? Label imc I-M-C LB-IM-C Ok? Pronto Pronto Agora a gente volta lá para os blocos Eu vou clicar em blocos de novo Para voltar aqui para a parte de código E a gente vai começar a codificar O que nós vamos fazer em primeiro lugar? Nós vamos criar, pessoal Três caixinhas na memória Do meu sistema operacional Para guardar três dados para mim Quais são os dados? Quero guardar o peso Numa caixinha A idade A idade não É a terceira caixinha, certo? Caixinhas Quando eu falo em caixinhas É só para você entender Do que eu estou falando Mas o nome correto é variáveis Nós precisamos criar três variáveis As variáveis E essa caixinha que eu estou me referindo, certo? Uma variável É como se fosse uma caixinha Na memória do sistema Que guarda um único dado De cada vez Ela só consegue guardar um dado por vez Por isso eu preciso criar três caixinhas Ok? Quem é mais avançado em programação Vai lembrar dos vetores Que consegue guardar mais informações Mas isso aí é para uma próxima aula Ok? E aí, pessoal Nós vamos chamar a primeira Eu vou clicar aqui no nome dela Para alterar Vamos chamar a nossa primeira caixinha Nossa primeira variável de altura Ok? A segunda nós vamos chamar de peso Lembrando que variáveis Por boas práticas de programação A gente coloca o nome com letra minúscula IMC é o nome da terceira caixinha Da nossa terceira variável Que cada uma vai guardar um dado para mim A primeira guarda a altura A segunda o peso E a terceira o IMC, certo? Por que eu preciso guardar nessas caixinhas? Porque eu vou mexer com esses dados Na minha programação E toda hora que eu precisar dele Ele vai estar lá na minha caixinha Eu pego Faço o que eu preciso Guardo de novo Ok? Como são dados numéricos São dados Que vão São números Que vão ser guardados Eu já vou iniciar Cada uma das variáveis Com o número zero Por que, professor? Porque essas caixinhas Essas variáveis Todos os aplicativos Podem fazer uso delas Cada aplicativo Meio que aluga uma caixinha Para usar Enquanto ele está funcionando E pode ser que eu pegue Uma caixinha Que tenha sido deixado Algum dado De outra variável Nela Para não atrapalhar Aqui minha programação Então eu já peço Para cada uma das caixinhas Tirar o que tiver lá dentro E colocar zero Ok? Lembrando que ela só guarda Um dado de cada vez Essas são as nossas variáveis Quando você coloca um dado lá O dado que tinha antes Se apaga Ok? Pronto Criei aqui três variáveis Certo? Altura e peso Eu vou preencher Com o que? Eu vou preencher Deixa eu voltar aqui No design Eu vou preencher Com o que o usuário Digitar Aqui dentro O que ele digitar aqui É o que eu vou colocar Nas minhas variáveis Altura e peso E como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar Um comando Certo? E esse comando Eu vou pegar lá Do meu botão Eu vou clicar aqui No meu botão Certo? E vou pedir Para o meu botão Executar uma ação Vamos clicar aqui No botão Para ver E abrir um bocado De código No meu botão Só vou chamar a atenção De vocês Para o seguinte Esses marronzinhos Aqui São blocos De execução Quando eu uso um dele Eu quero que O meu botão Execute uma ação Ele faça alguma coisa Certo? Esses de baixo Aqui São blocos Que me permitem Esses em verde Mexer nas características Na aparência Do meu botão Beleza? Ok? Então esses blocos Verde É só para mudar A cor do botão Mudar o texto Mudar a altura Mudar o comprimento Mudar alguma característica Já os blocos marrons É quando eu quero Que o botão Veja e faça Alguma coisa O primeiro bloco Aqui Que é o que eu vou usar Diz o seguinte Quando o BTN calcular Ponto clique Ou seja Quando o botão For clicado Ele vai fazer Alguma coisa Estão vendo aqui? Fazer Uma ação Vai fazer o que Professor? Vai guardar Ele vai guardar Os dados Das minhas caixas De texto Dentro das variáveis Ok? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou clicar aqui Em variável Deixa eu tirar o lápis Aqui para eu conseguir Clicar Vou clicar em variável Vou pegar Esse ajustar Ajustar E vou pegar Deixa eu botar ele aqui fora Para a gente mexer nele Depois eu boto lá para dentro Vou pegar mais um Ajustar lá na variável Ajustar Ajustar o que Professor? Ajustar a minha caixinha A minha variável Global Altura E ajustar a minha caixinha Variável Global Peso Ok? Ajustar para o valor Lá da caixa de texto Que o usuário Colocou Certo? Então eu vou pedir Para ele fazer o seguinte Vou pedir para ele Pegar o que está lá No TXT Altura Ok? Aqui a nossa caixa de texto Ela também tem um bocado De código dentro dela É um bocado de bloco Certo? Só que eu vou pedir Um bloco de característica Um bloco que me dá O texto dela Certo? Deixa eu ver se eu acho Esse bloco aqui TXT Cor do texto Não Esse carinha aqui Beleza? Esse cara é o que me fornece Essa característica Da minha caixa de texto Qual a característica? O texto dela O que eu estou dizendo aqui Então? Eu estou dizendo Ei Botão Quando você for clicado Eu quero que você coloque Dentro da minha caixinha O texto da minha caixa de texto Beleza? Vamos colocar isso Dentro do meu botão Pronto Agora eu vou fazer A mesma coisa com o peso Vamos clicar aqui no peso E vamos pegar o TXT Peso.texto Ou seja O texto da minha caixinha texto Peso O texto da minha caixinha peso Ok? Estou fazendo a mesma coisa Estou dizendo Botão Quando você for clicado A minha caixinha peso Vai receber o texto O texto de quem? O texto do meu objeto Caixa peso TXT peso Ok? Esse carinha aqui Pessoal Para você que está Com dificuldade de entender Deixa eu voltar aqui No design É esse carinha Bem aqui O TXT peso É esse cidadão Ele vai ter um texto Ali dentro dele Não vai? Pronto Esse texto Eu quero que seja Colocado Dentro da minha variável Ok? Beleza Essa é a parte inicial Do nosso código Como nós já estamos Com mais de 11 minutos De vídeo Eu vou encerrar Esse vídeo E a gente continua No próximo Ok? Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau